Natal, Natal, Natal Canta uma canção E traz ao mundo paz no coração E faz a gente ter a sensação Que há sempre o lado bom Natal, Natal, Natal Espalha essa magia ao seu redor E contagia o mundo com o que Você aprende melhor Natal, Natal, Natal Espalha essa magia ao seu redor E contagia o mundo com o que Você aprende melhor Natal, Natal, Natal Espalha essa magia ao seu redor E contagia o mundo com o que Você aprende melhor Natal, Natal, Natal Espalha essa magia ao seu redor E contagia o mundo com o que Você aprende melhor Natal, Natal, Natal